Bom gente, falar a verdade pra vocês aqui Tive agora pouco ali na feira E comprando algumas coisas aí que já tá bem pouco também Daqui a pouco vai faltar geral mesmo Que, é... Acho isso aí tá sendo o efeito da greve, tá fazendo valer a pena Eu encontrei ali com o nosso amigo ali, o vereador Gabriel Gabriel tá de parabéns, tá? Levou lá alimentos pros caminhoneiros, tá bom? Gabriel, vou falar uma coisa, viu? Que você seja reeleito, eu não tô fazendo campanha pra ninguém aqui Não sou do seu partido, nem nada Que o seu trabalho continue, que é um trabalho sério, um trabalho honesto aí Você reconhece as pessoas, reconhece a dificuldade do nosso município É... Falar aqui dos Ferrand, gente, ó É... É... Eu quero aqui parabenizar os Ferrand da nossa cidade Por quê? Porque eu cheguei lá na feira E a mesma banana que você comprava lá por dois reais Você pegava a sacolinha com a banana Com a batata Com o restinho das verduras que tinha lá Porque já tá muito pouco Não chegou quase nada aqui na nossa cidade Os nossos Ferrand não puderam descer Com a área mais subdistrita, mais rural E aí... É... Eles chegaram com todo carinho Manteram os preços dos alimentos Manteram... É... O compromisso de estar aqui junto com a gente Lembra aqui que os nossos Ferrand estão num lugar horrível Tá? Uma rua que pra mim é horrível Um lugar onde que... É... A torneira que eles têm de água lá Cai no próprio pé deles Então... É... Tinha que ver isso aí, tá? Vou falar aqui pro nosso prefeito Prefeito do meu amigo, tá, São João? É... Arrumar um lugar bacana Pra ter direito a um banheiro Não só pros Ferrand também Um banheiro pra quem vai lá pra feirinha Chega lá na feirinha Tem um banheirinho bacana Seja um lugar bacana Eu acho que até que a feirinha nem devia mais estar ali Ela deveria estar em outro lugar Porque... É... Vai ter ali um banheiro bacana Uma torneira bacana De repente o cara precisa de lavar um aipim lá Vai ter a condição de vir mais fresquinho Pra nós mesmo, pra nossa cidade Eu quero parabenizar os Ferrandes, tá? Por chegar com um preço normal Um preço justo O preço que eles estão acostumados a vender o ano inteiro Muito embora o combustível tá aumentando Eles estão mantendo compromisso com a nossa população Agora eu quero dar outro recado também Pra os outros comerciantes aí Né? Que não é só do nosso município não É do... Do Brasil inteiro Do estado inteiro Eu falo Você que tá botando a batata a oito reais Você é vagabundo, entendeu? Você que tá botando aí o combustível Tá bom? A oito reais A sete reais Você é vagabundo, tá? O seu posto devia ser fechado Tá? Eu acho que isso aí é uma covardia Com quem tá precisando Acho que todos os postos deviam ter uma reserva aí De combustível É... Vão botar aí Mil litros finais aí Que só abastecendo a greve dessa ambulância O cara da defesa civil Do corpo de bombeiro Da polícia, entendeu? Eu acho que tinha que ser isso Agora Você vir pegar um litro de gasolina E ter coragem de pegar um pobre Um pobre lascado, né? Pra não falar outra coisa E você colocar um litro de gasolina a oito reais Rapaz, você tem que ser preso Você tem que ser multado Igual foi multado lá no norte Lá do Brasil lá Por quinhentos mil reais a multa E tinha que ser preso Que isso é uma covardia Agora eu queria voltar aqui de novo Nosso feirantes aqui Vocês estão de parabéns, tá bom? É... Se eu puder ajudar de alguma forma A feira de imagem alta Eu vou ajudar Porque vale a pena Vocês estão de parabéns mesmo, tá? O nosso amigo Gabriel aí também Muito obrigado, tá, Gabriel? Por você representar o povo aí Tá certo mesmo É isso aí Vamos vencer essa luta Essa luta não é só dos caminhoneiros Nós pagamos aí A gasolina O diesel Nesse valor absurdo aí Que tá o Brasil O Brasil Precisa, na minha opinião Sabe de quê? De sair o presidente De sair o congresso De sair o senado De sair todo mundo de lá Pra mim Chega Acabou Ninguém que tá ali Tem mais moral nenhuma Pra falar nada Então Eu Acho que Deveria ter Eu não acredito que Intervenção militar Essas coisas aí Não, não Tinha que ter uma direta já de novo Tinha que mudar esse pessoal Momento bom de testar o Bolsonaro Era botar ele aí agora Pelo menos Uns três meses antes da eleição Ver qual era a ideia da cabeça desse Ele surtar, tira também Faz outra eleição de novo É o meu ponto de vista, tá bom? Então Um abraço pra todo feirante aí Um abraço pra nossa cidade Valeu